A aluna Thaís estava ansiosa com o festival. Ela pratica natação há pouco mais de um ano e essa era a sua primeira competição. Eu estou gostando muito da natação porque eu sempre fui chegada em esporte, eu gosto de esporte. Natação, para mim, quando eu mudei para Andradas, eu quis fazer, porque eu morava no Campestrinho. Quando eu mudei para cá, faz dois anos que eu mudei para cá, eu quis fazer natação. Está valendo muito a pena para mim. Diferente de Thaís, a atleta Eliana gosta das competições e comemora as conquistas que teve em 2015. É bem legal, a gente sai em grupo, todo mundo, a gente vai para várias cidades, todo mundo se interage junto. Para mim, representa saúde, representa todo mundo virando amigo, todo mundo conhecendo um ao outro. É bastante legal, bem legal. O Festival Interno de Natação reuniu todos os atletas do projeto Para a Vida com a Mar e também os pais que tiveram a oportunidade de participar desse momento importante na vida de seus filhos e avaliar o quanto o esporte é essencial. A média de alunos é de 180. Primeiro é a interação entre as crianças e também uma motivação para eles. Eles vão ganhar uma medalhinha, todo mundo vai participar, desde as crianças pequenas, a partir de cinco anos. Então eles vão estar só demonstrando o que eles aprenderam durante esse ano. É um dia muito especial para a gente, né? A gente está fazendo um festival que também é como se fosse uma confraternização de todos os alunos da natação. Mais tarde também a gente vai ter um aulão de hidro para os alunos e para isso mesmo, para fechar o ano de uma forma bem bacana. A natação é um esporte completo e traz inúmeros benefícios à saúde e Andradas tem grande representatividade. O Clube Olímpico oferece uma estrutura boa de piscinas, que possibilita a preparação dos atletas. O ano de 2015 foi de muitas competições, que deixaram os professores orgulhosos de verem um reconhecimento do trabalho que desenvolvem. Agora inicia o período de férias, mas logo em janeiro as aulas estão de volta. Agora nós vamos entrar em férias, né? Vai ter a férias agora entre Natal e Passagem de Ano e os professores têm férias de 15 dias. A partir do dia 19 nós recomeçamos tudo de novo, com as aulas normais. Então as crianças não precisam esperar voltar às aulas da escola. Eu peço para que em janeiro elas já voltem para as atividades da natação, né? Para não ficar mais um mês todinho parado. A gente gostaria de agradecer por esse ano tão bom que nós tivemos, muitos alunos, muita procura, o pessoal gostando do nosso trabalho. Agradecer o trabalho dos professores do Provida. Um trabalho de excelente qualidade que é oferecido pelos professores. Agradecer a todo o apoio da Secretaria de Educação, a Dona Elvira Ansani, que é nossa secretária, ao prefeito Rodrigo, ao Paulinho, a toda a Câmara de Vereadores e a todos que apoiam o trabalho do Projeto Provida. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto